Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma receitinha de um sabonete de farinha de coco, tá? A maioria das coisas dele vai ser tudo de coco, então esse sabonete é perfeito para a nossa pele, tá? Aqui dentro, gente, eu já ralei quatro sabonetes desse daqui, da Palma Olive de coco, de 150 gramas cada um, tá? É aquele grandão. Ralei dois desse, quer dizer, dois desse equivalente a quatro pequenos. Esse aqui é grandão, 150 gramas. Aqui eu já piquei uma barra de sabão de coco artesanal, de coco de babassu, tá? Dessa marca aqui. Ou pode ser o UF ou o RUT, tá? Tem que ser um sabão de coco artesanal. Aqui eu tenho 500 ml de água de sabonete, de base que a gente faz, né? Sabonete, aí é aquela só da panela. Você bota 500 ml de água fervendo e guarda como base. Vou guardar aqui, ou então você pode usar água no lugar, tá? Vou botar aqui, ó. Aí está. Aqui eu vou usar duas colheres de sopa de óleo de coco. Já vou colocar aqui, que eu vou levar tudo isso ali no fogo. Como o tempo está muito frio, gente, meu coco endureceu. Meu óleo de coco, ó. Aqui. Vai ser o que tem aqui mesmo, ó. Vou ter que raspar aqui. Pra pegar esse óleo. Olha aí. Duas colheres de sabor um pouquinho. Duas colheres bem generosas de óleo de coco. Ó. O sabor vai ser perfeito. Perfeito. Extrato glicórico de coco também, que eu já fiz no canal. Vou botar no final. E aqui eu vou usar farinha de coco, tá? Eu compro em loja de ervas, ó. Isso aqui é uma farinha de coco, ó. Tá vendo? Ou até no mercado, que tem uma parte de produtos naturais, você acha também. Mas vai ser no final isso daqui. Tá bom? Aqui agora, ó. E pra espumar não vou colocar nada, que não vai precisar, tá? Ó. Aqui, eu vou levar no banho-maria, pra dissolver isso aqui tudinho. Tá bom? E já volto com vocês. No final também eu vou colocar um pouquinho de álcool, tá? Vou olhar pra dissolver. E... Ah, falta o açúcar também. Pera aí, gente. Ó, o açúcar eu tô usando refinado. Mas pode usar o cristal também, tá? 250 gramas de açúcar. Eu medi, gente, por aqui, ó. Pelo açúcar mesmo, tá? 250 gramas aqui, ó. Agora eu vou misturar isso aqui. Ó. E vou levar no banho-maria. E mexendo de vez em quando, até dissolver completamente. Assim que dissolver tudo, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Já dissolveu tudo. Ó. Tá todo dissolvido. Aqui agora, gente, eu vou colocar o extrato glicólico. De coco, tá? Que eu fiz com coco natural mesmo. Vou botar duas colheres de sopa. Que é o total de 30 ml. Uma, duas, pra colocar até três. Ó. Isso aqui eu fiz. É a mesma coisa. É... É 20... Eu acho que é 20 ou 30 gramas de... De coco, né? Você coloca o coco arralado até metade do vidro. Até assim, um dedo assim. E coloca 80 ml de glicerina. E 20 ml de álcool. E deixa aqui esse dia guardado no armário. Todo dia dá uma sacudida. Né? E depois... É só você coar e devolver pro vidrinho. Já tá pronto o seu extrato glicólico. Aqui agora eu vou colocando, gente. A farinha de coco, tá? São cinco colheres de sopa. Eu vou pegar até os potinhos e já colocar aqui. Já peguei aqui as forminhas. Vou usar essasinhas aqui hoje, tá? Que eu achei tão bonitinhas. Toda quadradinha. E essa aguenta a quentura. Vou colocar aqui, ó. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco colheres de sopa. Tá? Se quiser colocar aqui um shampoo. Sabores líquidos pra hidratar. Vai espumar, quer dizer. Aí você pode estar colocando, tá? Mas não há necessidade não. Eu, pra mim... Não acho necessidade de estar colocando. Mas você pode colocar. Não precisa colocar mais óleo nenhum, tá? Ó. Você vai mexendo bem. Ó como vai engrossando já, ó. Tá vendo? 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 Perfeito. É só tirar esse resíduo aqui. Que ficou aqui, ó. E agora que eu vou mexer bem. Mexe bem. Olha só que lindo, gente. Que maravilha, ó. Olha isso. Coisa linda. Ó. Perfeito. Viu? Aqui agora já vou colocar... Já posso colocar nos potes. Mesmo ele quente, tá? Ó. Vou colocar aqui. Vamos ver quantos... Esse potinho aqui é de 120 ml, tá? Cada um deles. Vamos ver quantos sabonete vai nos render aqui. Ó. Vou colocar em um aqui. Aqui. Vou colocar aqui no outro. Já tá até endurecendo já, gente. Ó. Olha isso. Maravilhoso. Prontinho. Rendeu, ó. 3, 6, 9, 10 sabonetes de 100 a 120 gramas que vai dar cada um. 100 gramas, né? Por aí assim. Tá? Vou deixar eles aqui. Amanhã eu volto com vocês pra ver como ele vai tá. Tá bom? Então, até amanhã. Vão, pessoal. Já tô aqui desenformando a sabonetinha de coco. Sabonete super hidratante. Ó. Isso aqui é as raspinhas que eu tô consertando assim, ó. Aqui deixando bem retinho, tá? E tirando as rebarbas aqui, ó. Das beiradas. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Quando passa dessa marcação aqui, aí fica elas bordazinhas. Tá? Aí eu tô retirando aqui. Alguns tá. Outras não. Tem mais. Deixei mais duas aqui pra desenformar com vocês. Olha, gente. Como só tá fácil dar forma. Ó. E, ó. Duro, tá? Duro. Gente, tá um cheirinho de coco. Tá uma delícia. Tá vendo assim como tá tortinha, ó? Aí eu pego aqui a faca. Ó. Que ele tava endurecendo rápido ontem, né? Vocês viram, né? Aí eu vou aqui no potinho e coloco. Isso aqui, gente, vocês vão juntando, tá? Essas rebarbas de sabonete. Não joguem fora. Pra depois tá fazendo um sabonete só, tá? Ó. Aí depois é só você juntar tudo. Levar no banho-maria pra derreter. E faz um sabonete misto, tá? Olha aí. Que maravilha. Ó. Viu? Aí você só vem aqui agora, ó. Acerta aqui a beirada. E aqui está prontinho o seu sabonete. Tá? Olha aí. Super cheiroso. Cheirinho de coco. Nossa. Tá muito bom. Ó. Esse aqui é só fazer assim, ó. Tirar as rebarbas. Repara esse barulho não, gente. É minha filha lavando as vasilhas pra botar o crolo. Ó. Só fazer assim. Pra acertar. Agora você vem aqui. Ó. Tá vendo? Ó. E faz isso daqui. E aqui está pronto o seu sabonete hidratante de coco. Deixa eu ajeitar aqui pra ver se dá pra botar todos aqui. Aí, agora deu. Aí, gente. Aqui está. Prontinho. Nosso sabonete hidratante de coco. Maravilhoso. Eu amei, tá? Amei, amei, amei. Tá muito cheiroso. E espero que ele fique mais branquinho, né? Ele não está tão branquinho. Mas eu espero que ele fique mais branquinho. Então, é isso aí, gente. Eu espero muito ter gostado dessa receitinha, tá? Pra vocês fazerem. Dar de presente. Pra vocês fazerem pro uso pessoal de vocês mesmos, tá? Pra dar de presente agora no Natal. Vocês podem montar um kit. E também, pra vocês venderem também, tá? Então, fica a opção de vocês. Mas ficou maravilhoso. Eu amei, tá? Espero que vocês tenham gostado também. Peço a vocês que curtem, comentem, compartilhem. Façam essa maravilha, tá? Então, beijando o coração de todos vocês. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.